Oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui de aquisições dessa vez de aquisições dos meses de agosto e setembro estou juntando dois meses aqui nenhum a isso porque eu também já tinha feito essa junção né no último vídeo no vídeo passado que foi maio junho e julho né que foram três meses eu tô juntando mais porque eu não estou fazendo tantas compras quanto antigamente estou reduzindo isso então eu tô juntando dois meses para ter algum conteúdo para fazer nos vídeo aquisições né então está aqui eu foquei muito em série né até porque eu comprei praticamente as últimas temporadas do Friends então já vou começar por elas isso aqui foi no Enjoy que eu comprei essas temporadas eu vou mostrar aqui meio fora de ordem mas fazer o que né aliás eu também comprei essas temporadas aqui do Friends porque eu estou dando aulas né de inglês para quem não sabe estou dando aulas de inglês personalizados ao seu gosto né então por exemplo tinha um aluno uma aluna né que pediu Friends então usei exemplo de Friends então assistir a série para mostrar esses exemplos diferentes para ela e se você quiser se você tem interesse também ter aulas de inglês a uma comunidade de professores que é muito bacana aliás não só para inglês mas para espanhol francês italiano eu coloquei aqui um cupom de desconto aqui embaixo né na minha na descrição aqui deste vídeo para você lá poder dar para poder acessar e fazer um pré-cadastro já para você ter essa possibilidade de aprender desta maneira né aprender assim os seus moldes digamos assim né aos seus aos seus gostos então por exemplo pode ser Friends pode ser qualquer outra série que você quiser Lucifer pode ser até sobre games então pode ser sobre várias coisas coisas sobre países comida cultura qualquer coisa que seja do seu interesse então todas as aulas são moldadas basicamente ao que você gosta mas enfim continuando né eu peguei aqui essa décima temporada aqui do Friends que a décima temporada completa que não veio com a luva infelizmente né mas não posso reclamar até porque os discos estão intactos né então tá aqui né tem apenas só um rasgadinho aqui na cara na cara na em algumas partes aqui na cara do joey principalmente né e eu assisti o Friends eu posso dizer assim eu era eu ainda sou muito fã de Hallowmatter Modern né só que eu posso dizer que Friends tem uma história bem coesa sabe ela tem um começo meio e fim bem estabelecidos várias storylines né várias histórias são muito bem estabelecidas então gostei bastante do Friends inclusive o final é muito bom então para quem não assistiu Friends ainda quem gosta de sitcoms como eu gosto de sitcoms vale muito a pena assistir a série da Friends né e sitcoms são basicamente para quem não sabe né sitcoms são aquelas séries de comédia igual o Hallowmatter Modern Two and a Half Men que são assim basicamente aquelas comédias que tem uma uma left track né que tem aquela aquelas risadas né que aparecem assim por qualquer piada e é feita no estúdio né então não é basicamente que nem uma série que você vê na Netflix que é meio realista né que é feito fora assim que não tem nada disso de é feito realmente em localização é como se fosse um filme esse aqui não é que nem um filme sente como são feitos basicamente em estúdio então vários cenários ali com audiência para reagir né várias situações de comédia então é basicamente isso é é comédia situacional né então é comédia daquela situação basicamente né então envolve personagens seus relacionamentos seus envolvimentos e eu gosto bastante desse tipo de comédia desse tipo de de show então com certeza eu ia gostar de frente então tá aí eu dei uma chance para frente acabei gostando eu ainda gosto de Hallowmatter Modern My Friends é muito bom também então a frente aqui a nuna temporada as duas são muito bonitas né mas é que era uma época que no Brasil tinha muito cuidado para se fazer esse tipo de de pacote né assim das séries né eu lembro quando tinha também a série Lost que também tinha esse tipo de pacote a série 24 horas né então isso aqui é muito legal para se colecionar ainda mais quando eles ficam ver em bom estado né alguns deles não vem até porque é muito muito antigo isso aqui você acha que esse box foi feito em 2004 então é antigo pra caramba depois disso ficaram bem mais simples o que ficou péssimo né porque uma coisa dessas aqui que é um digistec né um pacote assim bonito como digistec para você colocar uma coisa mais simples é terrível né então eu preferi colecionar do dvd mesmo até porque o frente tem uma coisa interessante que a série em si ela ela tem alguns cortes né na versão de televisão e essa aqui com uma versão de dvd ela é mais estendida então algumas cenas tem muito mais coisas que acontecem em tela então por exemplo tem alguns episódios que são cortados né algumas cenas que são cortadas até mais para para caber no tempo de televisão então como o dvd não tem esse tempo então acabaram colocando algumas cenas estendidas né nos dvds então vale a pena colecionar friends ou as séries em dvd no caso como friends né porque para você conseguir ver essas versões mais estendidas né infelizmente no netflix netflix não já sai do netflix mas no hbo max que é onde está passando lá ou no max agora eu tô até confundindo é o max que mudou de nome na max eles eles estão passando a versão de televisão então não é essa versão estendida eles muito bem poderiam ter colocado a versão estendida até porque não é uma versão de televisão mais não se passa assim no max não deveria né ser uma versão de televisão que passa normalmente reprises mas eles quiseram colocar dessa maneira não sei porque mas enfim então se você quiser ter a experiência completa de friends tem comprar os dvds aliás nem a versão de blu-ray viu eu ouvi falar que os blu-rays também vem com a versão de televisão não vem com a versão do dvd então dvd é o único ea única que tem as edições completas da série né e agora que a última temporada eu tô conversando aqui com vocês sobre o friends aliás o friends a curiosidade que ele também tem um jogo para playstation 2 que é meio que trivia né que é meio assim perguntas e respostas um game show né assim sobre frente então eu estava pensando também pegar esse jogo mas se um dia eu achar isso é interessante acabei ficando fã né aliás tem uma exposição que vai ter em são paulo né para quem de são paulo que nem eu né tem uma exposição que vai acontecer no na paulista no shopping lá na paulista que vai ser sobre os 30 anos da série do friends e o curioso olha só que que curiosidade que coincidência mas assim por se dizer eu assisti a última temporada os últimos episódios do friends exatamente no dia que completaram-se 30 anos da série que foi no dia 22 de setembro olha só então eu acabei maratonando para terminar né a décima temporada enfim né e também peguei outros dois jogos aqui no enjoei né não foi só friends eu peguei aqui o 25 to life eu queria muito ter pegado para xbox clássico esse jogo aqui eles têm um modo online né basicamente ele foi feito para online mas ele tem um modo offline também não dá para se jogar esse aqui era quando eles apostavam bastante hip hop naquela época né hip hop tava muito no mainstream naquela época aliás tá muito mais mainstream também por causa do caso do puff daddy mas não vamos entrar nesse assunto né mas enfim temos aqui o tony hawks pro skater 2 é 2x no caso aqui ele é como se fosse o 2 né o primeiro segundo reformulados com os gráficos do terceiro jogo né com algumas features que tem no terceiro jogo da série eu sei que é uma versão única que tem para xbox clássico e ele também só foi lançado na américa esse jogo aqui é o jogo de estreia do xbox isso que é interessante né então está aqui ó tony hawks pro skater 2x que funciona também 360 aliás os dois aqui ó 25 to life e o pro skater 2x eles funcionam no 360 normalmente né e aqui vou mostrar agora o que eu peguei na shopee né falando de xbox eu consegui achar somente o gta vai ser isso que eu já tenho gta 3 fora daquele pacote bonito né meio platinado né meio assim brilhante prata daqui é uma caixa muito bonita né que é aliás se eu conseguir achar uma imagem na internet vou colocar bem aqui é uma caixa muito bonita né desse gta só que infelizmente quando eu peguei até a 3 eu peguei ele separado eu não peguei junto com vai se ele e sem essa luva então fica dessa maneira né então tá faz parte da coleção gta vai ser eu consegui achar ele solto que é muito legal a única coisa ruim assim na versão de xbox clássico do gta é porque tem um certo slow down isso eu notei mas não deixa injogável acho que ainda dá para jogar só que tem um slow down meio chatinho né mas enfim você pelo menos vai poder jogar uma versão que não tem o corte das das rádios né o que é sempre bom e em hd então é melhor fazer isso ainda e aqui para terminar o que eu peguei a na domen games então na domen games eu peguei algumas coisas eu peguei um joguinho bem interessante aqui ó de luta que é o dead or alive 5 ultimate né eu queria ter esse aqui bastante né porque eu nunca tive nenhum jogo da série dead or alive então esse aqui é a primeira vez que eu tenho essa experiência e parece um jogo bem interessante de luta né você quer legal para jogar com os amigos e pelo que eu vi aqui dá para jogar quatro pessoas jogos deve ser o mesmo sistema do tag team do street fighter vs techin ou também o sistema de tag team do mortal kombat 9 na mortal kombat 9 também tinha essa versão 4 players só que era tag team o que que seria tag team com 4 players desses jogos é basicamente você tem um contra o outro e aí você desloca e vai para outro sabe você consegue trocar de personagem que ele entra na mesma hora sabe isso e se você derrota um personagem aparece o outro já para para você ter que bater então é assim que funciona o tag team eles me ajudam ali você pode ficar trocando de personagem assim ó rápido rapidamente é na tela sem engraçado né você jogar esse modos com os amigos né e eu peguei aqui os jogos de nintendo 64 então eu peguei aqui um que eu queria bastante né eu vi lá que eu falei nossa oportunidade de ter este aqui na caixa da WCW vs NWO Revenge eu já tinha ele só que eu não tinha caixa completa com o manual e tudo então está aqui é o jogo completinho caixa bem bom estado né só meio que desbotado aqui na frente e e deixa eu ver se eu mostro aqui o manual para vocês então tá aqui o pacote aqui no Nintendo 64 né como é que ele é feito sai manual sai 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 tô tentando tirar o manual sem tirar a caixa aqui ó deixa eu ver se eu consegui ah consegui tirar então tá aqui ele vem nesta caixa aqui né aqui dentro só tem um negócio de papelão ele vem aqui com um cartãozinho ó do WCW NWO Revenge aqueles cartãozinhos lá de registro tem este aqui ó que é o manual que é bem interessante né tem até uma propaganda do Penny Racers aqui atrás e o manual é colorido olha só a diferença que nós temos de hoje em dia que os manuais não são coloridos este aqui é colorido e ele tem uma parte bem interessante aqui ó que eu acho legal tem propaganda de outros jogos ó aqui tem algum negócio sobre o WCW NWO acho que é trading cards né que tá falando aqui e olha só Rugrats vindo em 99 para o Nintendo 64 e acho que todo mundo sabe que esse aqui é o Rugrats em Paris né então único tem dois na verdade tem dois jogos de Rugrats que vieram para o Nintendo 64 um deles é baseado no filme Rugrats em Paris e o outro é um jogo que é de tabuleiro do Rugrats então é um desses dois que que ele tá mencionando aqui então tem o Quest 64 e que mais algumas merchandises né algumas algumas mercadorias aqui da WCW né uma empresa que hoje em dia não existe mais e aqui a revista né de guia da WCW NWO Revenge excelente jogo de luta livre esse aqui é um dos melhores jogos de luta livre que tem aliás deixa eu mostrar aqui que veio também com um cartucho não só a caixa veio também o cartucho aqui do WCW NWO Revenge então jogaço recomendo para quem é fã de luta livre esse aqui é um daqueles jogos da Aki Entertainment acho que a Aki Entertainment ou Aki Software agora esqueci como é que é o nome da empresa mesmo eu acho que a Aki Aki Software se não me engano deve estar aqui não fala da Aki aqui atrás olha que interessante hoje em dia eles fazem muita propaganda da Aki mas nessa época só tem a propaganda que o mesmo né acho que nessa época eles não ligavam muito para a gente desenvolveu o jogo é mais para produtora mas para distribuidora eles estão mais ligados né então é complicado nossa para enfiar o manual aqui é um parto viu cara nessas nas caixas do Nintendo 64 é um parto e você tem uma coisa para tirar agora acho que eu consigo colocar é um parto cara eu detesto tirar manual das caixas de 64 por causa disso porque é um papo para tirar qualquer tipo de coisa da caixa e tentar colocar ela certinho agora entrou tá doido meu amigo mas é bonito né é bom ter caixas assim e mais dois jogos como eu tinha mostrado a propaganda do Quest 64 eu peguei o cartucho do Quest 64 um dos poucos jogos de RPG do Nintendo 64 né se não me engano tem tem só não sei se só três RPGs de cabeça eu tô pensando em 3 que é o Quest 64 o Ijin Chronicles que é um cartucho preto e um outro jogo que também é muito raro que é da que é da Atlus que é Ogry Battle 64 são esses três jogos e que eu lembro aqui de cabeça são de RPG pode ter mais mas agora não tô lembrado e tem o famoso aqui Shadow Man né Shadow Man que teve até uma versão remasterizada e essa versão original de Nintendo 64 esse jogo esse aqui é um jogaço para mim aqui nostalgia pura Shadow Man então é isso aí pessoal esse foi vídeo aquisições espero que tenham gostado e nos vemos no nas próximos próximos vídeos né eu tô tentando ver se eu faço alguma live mas a vida tá muito corrida mas vamos ver né aliás um compromisso aqui no dia 1º de outubro eu vou voltar né com o meu especial de Halloween 31 dias de terror parte 4 então podem aí ó acompanhar a minha jornada de assistir 31 filmes de terror nesse mês de outubro no dia 1º que vai ser essa terça-feira até até o dia 31 então são todos esses filmes aí de vídeo de terror que eu vou assistir vou fazer análise aqui no canal e eu espero que gostem da desse conteúdo né eu acho que vai ser interessante então é isso aí pessoal pessoal falou para vocês e até a próxima